O Diácono Fernandinho, querido povo santo de Deus aqui presente, está sendo transmitido também não está? Você que nos acompanha pela igreja na mídia e pelo meu canal, Padre Robson Oliveira Vida Plena, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Deus é bom, Deus é Senhor de nossas vidas, nos ama de tal maneira que nós nem mesmo podemos compreender. O amor de Deus nos abraça. Ontem, enquanto estava com uma multidão como essa lá no Halel, que o tema foi dar graças ao Senhor em tudo, eu lembro aqui uma pequena frase que eu disse ali, dar graças a Deus, não pelos sofrimentos, mas apesar dos sofrimentos. Nós não podemos permitir que os sofrimentos de nossa vida fechem o nosso coração. nós não podemos permitir que as dores que esse mundo possa nos causar, pessoas, situações, tribulações, perseguições, nada disso, meu irmão e minha irmã, pode nos impedir de louvar a Deus, dar graças a Ele. São Paulo mesmo foi quem disse, depois de falar da sua dor, porque ele dizia que tinha um espinho na carne, ninguém sabe dizer o que seria esse espinho na carne, uma fraqueza, um pecado, uma inclinação, alguma situação dolorosa na sua vida, até mesmo física, ninguém sabe, mas no sonho, Deus disse a ele, clarificando o seu coração, tranquilizando a sua alma, a ti basta a minha graça. Vamos repetir? A ti basta a minha graça. Porque se nós temos a graça de Deus em nossa vida, meu irmão e minha irmã, nós podemos sofrer o que for, nós sempre daremos graças ao Senhor. Foi assim na vida de Abraão, na vida de Jó, na vida de Paulo, na vida de santos e profetas, sempre dizer obrigado Senhor. Quando nós fazemos isso, nós abrimos espaço em nossa vida, para que Deus possa entrar. Lembre-se de uma coisa, meu irmão e minha irmã, o Senhor nunca vai invadir o seu coração, a não ser que você deixe. O Senhor nunca vai te forçar a fazer uma escolha na sua vida, a não ser que você peça que Ele te oriente. O Senhor nunca, nunca vai forçar você a amá-lo, mas Ele vai amar você sempre. Hoje nós vemos um evangelho belíssimo. Jesus estava em Tires e Sidon, cidades pagãs, ali próximas da Galileia, passando pela Decápole, Decápole quer dizer as dez cidades, e todas eram consideradas cidades pagãs, pessoas rejeitadas pelo povo de Israel até mesmo, porque eram tidas como pecadoras, eram influenciadas também por outras culturas, e por isso mesmo, nem tinham uma fé tão pura, como a de Israel, a que Israel desejava ter. Jesus estava passando por ali. De repente, a palavra do Senhor vai dizer, trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade. Surdo, falava com dificuldade, ele não era mudo. Mas a surdez, muitas vezes, impede a pessoa de perceber as palavras. Aqui deixa claro também, que se ele falava com dificuldade, ele não era surdo de nascença, ele ficou surdo. E a sua incapacidade de ouvir, o impedia de falar. Jesus quis mudar essa situação, na vida daquele homem. levou-o para longe, colocou os dedos nos seus ouvidos, pegou saliva, colocou na sua língua. Meu querido, minha querida, muitas vezes nós podemos ser surdos para as coisas santas de Deus. E o que pode causar surdez para nós, pode ser preguiça. Quantas vezes nós colocamos uma Bíblia bonita lá na estante da nossa casa. Nós até honramos a palavra de Deus, e esse é o mês da palavra de Deus especialmente. Nós até ficamos cheios de espanto quando vemos profecias, escutamos coisas que ainda não tínhamos ouvido. Mas nós não trazemos para o nosso coração, a convicção do que a palavra nos diz tantas vezes. Ouvir, deixar que a palavra entre na minha vida, me transforme e faça com que eu possa anunciá-la. Porque nada adianta eu guardar comigo mesmo esse tesouro. Lembre-se, meu querido, minha querida, a palavra de Deus, vai dizer São Paulo, a fé entra por ela, a fé entra pelos ouvidos, a fé entra pela palavra de Deus quando nós a ouvimos. E se nós nos fazemos surdos às verdades da nossa fé, se nós não buscamos entender a palavra do Senhor, como é que nós vamos falar? Como é que nós vamos explicar? Como é que nós vamos testemunhar essa palavra? É o caso daquele homem, surdo, com dificuldade de falar. Por isso Jesus, quando coloca o dedo no ouvido, os dedos no ouvido dele, saliva, sua saliva na língua dele e diz o que, gente? É fatá. Vamos repetir. É fatá. Mais uma vez. É fatá. O que é que quer dizer isso? Abre-te. Abre-te. Abre essa boca. Abre esses ouvidos. Escute a verdade de Deus. Deixe que a palavra, entrando por aqui, transforme a sua vida e comece a falar, a pregar, a testemunhar. Padre, mas eu não sou missionário nem missionária. A gente começa pregando a palavra para quem está do nosso lado, na nossa casa. A gente começa buscando dar testemunho dela no dia a dia da nossa vida. Mostrando que nós somos diferentes desse mundo. Que nós não somos iguais a este mundo maldoso. Mostrando que nós nos esforçamos pela santidade. Eu quero santidade. Eu me esforço por ela. E as pessoas que estão perto de mim, sentem meu esforço, minha luta. Por isso, abrir o ouvido para as coisas do Senhor. Porque nós damos muito ouvidos para as coisas do mundo. Padre Zezinho tem uma música bonita. Quem aqui conhece o Padre Zezinho, é Gamão? Todo mundo quase, né? Grande cantor de anos e anos atrás, 30 anos. Nada mais que isso, né Padre? Porque eu tinha 10 anos de idade e já escutava o Padre Zezinho. E já estou com 50. Padre Zezinho cantava que é muito mais fácil ouvir as coisas do mundo do que o Padre no altar. É uma briga quase que sem igualdade. Nós estamos aqui, o celular está na mão. Daqui a pouquinho você dá um Google, aparece um monte de coisa. Aquilo ali entra na sua cabeça. O Padre, coitado, fala 10 minutos e o povo já está dormindo. É? É? Mas a gente assiste um filme no Netflix de uma hora e meia. Faz maratona. Com séries. Sim. Porque o mundo tem técnicas. O mundo tem formas de nos atrair. E ele pega. Pega você como se pega um peixe no azol. Pega até a mim. Se a gente não tomar cuidado. Por isso, meu irmão e minha irmã, devemos ter aquela atenção que a palavra de Deus pede que nós tenhamos. para que as convicções não se percam dentro de nós. Para que realmente nosso coração se abra para aquilo que é necessário. Não é que agora eu vou ficar num cantinho e o mundo no outro. Não, eu estou nele. Mas Jesus mesmo disse, Pai, eu vos peço que não os tireis do mundo, mas que eles não sejam dele. Eu estou no mundo. Eu não sou do mundo. A palavra de Deus, quando entra na minha vida, ela age e reage em mim. O mundo não reage nada na minha vida. Não age nada na minha vida. Porque minha convicção é tão forte nas verdades de Cristo que eu sou totalmente tomado por elas. e meus passos seguem a sabedoria do seu Espírito. Como é bonita a primeira leitura de hoje desse livro tão belo Criai Ânimo Isaías falando o profeta falando Criai Ânimo não se desanimem é o vosso Deus que vem isso é um pré-anúncio da vinda de Cristo Os olhos dos cegos vão se abrir se descerrarão se abrirão os ouvidos dos surdos o coxo vai saltar como um cervo a língua do mudo se desatará vão jorrar torrentes no ermo a terra árida seca vai se transformar em um lago e a região sedenta vai se transformar em fontes de água olha o inverso meu irmão e minha irmã o inverso de tudo porque Deus é capaz de transformar 100% as coisas ele faz o fracassado se tornar vitorioso ele faz o desanimado se animar ele consola aqueles que estão angustiados ele fortalece os corações enfraquecidos mas é preciso querer vai dizer o Senhor é preciso colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida é preciso ter o desejo de ouvir sua palavra e de viver o seu ensinamento esse é um desafio muito grande para os tempos de hoje já era de outrora mas hoje muito mais como eu disse existem muitas vozes que falam até de Deus mas de maneiras deturpadas que não nos ensinam a verdade que realmente seja basilar na nossa vida que nos ajudam a edificar a graça de Deus a benção de Deus um edifício espiritual cuja base rocha é Jesus é ali que eu edifico é sobre ele a minha fé que eu edifico a minha vida plena cheia de sucesso de alegrias apesar das dificuldades portanto lembrei no início dá graças a Deus até mesmo nas dificuldades porque quando nós fazemos isso nós renovamos a nossa confiança e tantas vezes meu irmão e minha irmã o Senhor quer de nós uma prova de fé uma prova de que nós estamos com ele de que não é nada nessa vida que vai mudar meu coração Abraão foi levar seu filho porque Deus a se mandou para ser sacrificado ele levou e quando o menino carregando gravetos pergunta o pai eles estão indo para o holocausto papai cadê o cordeiro para o sacrifício o pai diz o que meu irmão e minha irmã Deus proverá vamos repetir Deus proverá o cordeiro meu filho e Abraão foi até o fim e o Senhor vendo a sua fé segurou-lhe a mão e deu-lhe um cabrito para um louvor verdadeiro com aquele sacrifício e não seu filho é quando nós colocamos nossas esperanças sempre no Senhor é quando nós vamos contra a maré nadamos muitas vezes contra a maré desse mundo quando nós não permitimos que tempestades afundem a nossa barca a tendência natural daqueles que não tem Deus é se desesperarem diante dos problemas sim e essa é a sua diferença destes que se desesperam você crê você espera porque El Shaddai Deus proverá confiar no Senhor meu irmão e minha irmã é isso que vai fazer com que nossos ouvidos se abram com que nossa língua se desserre se abra se desamarre para que nós não somente cresçamos interiormente mas também edifiquemos as pessoas que estão próximas de nós Jó sofreu pra caramba não foi gente quem conhece a história de Jó sabe muito bem o que o Padre está falando sofreu pra caramba puxa vida que paciência aquele homem teve no meio do sofrimento Deus permitiu aquele sofrimento pra mostrar pro inimigo dele o diabo que aquele homem não era feliz só porque era rico só porque tinha tudo a circunstância da sua vida era boa e o diabo foi tirou tudo dele colocou lepra no seu corpo seus filhos morreram perdeu-se o gado a sua própria mulher disse a ele amaldiçoa esse Deus e morre e aquele homem coloca os joelhos no chão o tempo todo louva a Deus renova sua confiança tudo que é meu ele deu no sair do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para a terra Deus me deu Deus tirou que o nome dele seja bendito confiança paciência calma não se desespere não fique ansioso ansiosa Deus está com você abra seus ouvidos e você entenderá reforce e renove sua fé e tudo será esclarecido confie no Senhor e você nunca será desamparado lembra aqueles discípulos que estavam atravessando o mar de Tiberias ou o mar da Galileia um mar grande um lago gigante que eles chamavam de mar Jesus ficou para trás veio um vento forte começou a bater ondas na madrugada contra a barca eles começaram a se desesperar Jesus chega por sobre as águas e diz para ele não tenham medo sou eu e assim mesmo um deles se assusta ele manda que as ondas se acalmem que o vento pare tudo se torna calmaria apesar das ondas dos ventos apesar das dificuldades mesmo que eu esteja achando que minha barca vai afundar confie no senhor e a gente passa por isso tantas situações da vida em tantos momentos quando a gente perde alguém querido quando alguém morre alguém que a gente amava pior ainda quando alguém se vai de maneira trágica acontece isso quando estamos endividados quando a gente não consegue nem pagar direito a conta de luz quando a gente trabalha como um louco e mesmo assim não consegue dar dignidade para a família pior ainda quando não tem nem trabalho acontece quando alguém nos trai quando a gente pensa que pode confiar e a nossa confiança é traída acontece meu irmão e minha irmã quando nós ficamos doentes de uma hora para outra quando a doença toma nosso corpo talvez seja um dos piores acontecimentos é quando estamos doentes você já viu que a pessoa doente ela fica carente triste até uma gripe deixa a gente meio para baixo você imagina uma doença mais grave nessas horas meu irmão e minha irmã confie no senhor tenha paciência não se esqueça que ele te ama imensamente totalmente e o amor dele por você não é comparável ao seu amor por ele porque ele te ama eternamente foi capaz inclusive de dar seu filho para morrer por amor de todos nós se um amor é tão grande assim como posso eu me sentir abandonado triste abatido como posso eu fechar meus ouvidos para o que ele tem a me dizer como pode eu deixar de falar com clareza as coisas santas de Deus que ele opera na minha vida por isso o evangelho de hoje vem dizer abra o seu coração abra os seus lábios fale de Deus as pessoas leve amor unidade consolo paz para todos rebata o mal nem que seja com silêncio mas sempre que puder fale do amor de Deus a todos sua vida vai prosperar sua vida vai crescer você será uma pessoa sempre mais animada para lutar e a graça de Deus vai operar eficazmente em você e através de você na vida de tantas pessoas vamos pedir hoje ao Senhor nosso Deus o Pai Eterno que pela intercessão e exemplo de Santo Antônio de Lisboa Santo Antônio de Padua e dos outros santos que nós conhecemos que tanto nos ensinam e ensinaram que nós possamos ser de fato verdadeiramente cristãos fundamentados na rocha que é Cristo e sempre abertos a sua palavra para ouvi-la e para ensiná-la às pessoas amém que assim seja